Música É rapaziada, acabou a Copa América, Brasil campeão, foda-se, ninguém liga, o que importa mesmo é que a minha seleção volta a jogar no sábado. Não sei se isso é bom ou ruim, porque as lembranças do meu time antes da parada para a Copa América eram muito ruins, será que melhorou? Vamos para as notícias. Não sei se a maioria sabe mas sábado já tem São Paulo em campo, nada mais nada menos que as pepas no Morumbi, de cara um clássico para testar essas nhacas, será que realmente treinaram? Bom eu espero que sim, pois não quero passar o segundo semestre passando raiva de novo, quinta ou sexta-feira sai o vídeo do pré-jogo da zoeira, o técnico Kuka já tem definido o time que irá enfrentar as pepas, tivemos hoje um treinamento no CT e deu para ver tranquilamente, Thiago Volpim, Odisono, Bruno Alves, Arbolenda, Reinaldo, Luan, Chexê, Hernanês, Antony, Pablo e Pato. Bom time? Pelo que temos eu acho que seria o melhor mesmo, lembrando que ainda temos João Rojão, o Rojas, que ainda está voltando de lesão, Raniel o Cruel, que acabou de chegar, são boas peças para ajudar no elenco, tomara mesmo que esses dias não tenham sido em vão, e que essas carniças façam um bom jogo no sábado, e você o que achou desse time? Dá pra ganhar das pepas? Bom eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal, ativem as notificações dos vídeos para não perder nenhum, valeu falou! Começou com esse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal, ativem as notificações dos vídeos para não perder nenhum, valeu falou!